Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer uma pintura e nós vamos fazer a nossa reina de Natal. A tia Vanessa fez aqui o carimbo da mão dela. Eu usei a cor marrom. Já secou a tinta. E aí, vamos fazer a nossa reina? Eu fiz aqui o narizinho dela usando um círculo vermelho. E aí eu vou colocar aqui no meio colocar a cola. Vou colocar aqui. E agora eu vou fazer os olhinhos. E aí vocês podem até puxar aqui agora. Vou fazer umas estelinhas. E aí Olha que lindo que ficou. Maternal 2. Olha, vamos caprichar também? E aí E aí E aí